Eu posso ouvir e posso ver você tentando se esquivar de mim Você nunca foi um cara muito esperto Acha que de mim não vai chegar nem perto Mas eu estou a poucos passos de você Mas tudo bem, porque eu sei do gosto ruim que a paranoia tem Sei do desconforto de quem sente medo Não é bebida que afogue o seu segredo Há um passado que não pode revelar Mas soube me pedir, saiba também me pagar Fácil como foi, tendo aqui me procurar Eu sei como se sente, eu sei que se arrepende Assim como muita gente Mas se essa assinatura é sua, sua alma impura Eu derrubei muita gente pra poder te transformar em rei De um povo que te olha com desprezo É tão irônico que encontra esse indefeso Eu faço muito gosto em vê-lo decair Não sei dizer o que explica a obsessão de ter pra parecer De conseguir as coisas sem merecimento E é por isso que agora eu atormento Com a verdade que não quero admitir Mas soube me pedir Saiba também me pagar Fácil como foi, tendo aqui me procurar Eu sei como se sente, eu sei que se arrepende Assim como muita gente Mas se essa assinatura é sua, sua alma impura Agora vem pra mim Mas se essa assinatura é sua, sua alma impura Vem pra mim Mas se essa assinatura é sua, sua alma impura Agora vem pra mim Mas se essa assinatura é sua, sua alma impura Vem pra mim Mas se essa assinatura é sua, sua alma e por agora vem pra mim Mas se essa assinatura é sua, sua alma e por agora vem pra mim